Gente, como emagrecer sem agir exercício? Tem como, gente, tá? Emagrecer sem agir exercício, tá? O exercício ajuda a emagrecer, né? Um pouco, né? Sai da cadeia, tá? E agir exercício, tá? A agir uma malhação, tá? Natação, para que corte, tá? Para emagrecer. Tem como? Só assim, diante, tá? E isso é melhor ainda para emagrecer.